Fala Piazzi Curiosos do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Sugestão de vídeo de hoje é do JC Oliva. Muito legal, gostei dos conteúdos, ganhou meu like, valeu aí meu amigo. Posto algo sobre a galera do Coragem na Bagagem. O canal Coragem na Bagagem, Cicloturismo, está atualmente com 17.600 inscritos. Vídeo mais recente foi postado dia 28 de abril de 2020, está com 3.347 views. Divas do Cicloturismo na Chapada Diamantina, é o título desse vídeo. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 6 de março de 2020. 107.558 visualizações. Posto de gasolina, a casa da viajante Ruth 53, é o título do vídeo mais assistido até o momento. E o primeiro vídeo foi postado dia 17 de julho de 2017. 5.301 visualizações. Viagem de bicicleta, América Latina, episódio 1, é o título do primeiro vídeo postado. Mas chega de enrolação e vamos agora ao que todos querem saber. Quanto ganha o Coragem na Bagagem, Cicloturismo. O canal está então com 122 vídeos carregados até o momento. 17.500 inscritos. Total de visualizações aí passa de 1.135.000. E os ganhos variam entre 67 até 1.100 dólares por mês. Convertendo esses valores aí para o real, a gente tem uma média mensal estimada aí de 2.986 reais por mês. Lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas no YouTube. E aí seus curiosos, o que vocês acham aí desses ganhos? 2.986 pila por mês, um valor médio estimado aí. Então comente ali embaixo que eu quero a opinião de vocês. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O Quanto Ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!